Olá, pais! Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de artes visuais e música. Vamos lá? E para começar a nossa aula hoje, nós vamos cantar a música da Borboleta. Quem lembra da música da Borboleta? Vamos cantar? Um, dois, três e já! Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E tem mais músicas da Borboleta, não é mesmo? Tem mais uma e eu vou cantar mais uma para vocês. Borboleta preta de asa amarela Entrou pela porta e saiu pela janela Todo mundo aí em casa agora faz a borboletinha Legal, né? E as borboletas são lindas E existem vários tipos de borboletas Desde aquelas bem pequenininhas Até aquelas bem grandonas E as borboletas também tem várias cores, né? Tem umas que são pretinhas Tem outras que são branquinhas Tem aquelas bem coloridas Elas são lindas, não é mesmo? E hoje a nossa atividade é exatamente sobre isso Nós vamos fazer uma borboleta Com rolinho de papel higiênico E ela vai ficar bem colorida Porque cada um de vocês vai fazer Bem colorido, pintando bem bonito E eu vou mostrar para vocês Como que a gente vai fazer Olha só! Primeiro vamos pintar o rolinho com tinta Da cor que vocês quiserem E aí eu recortei aqui as asinhas E o corpinho Depois é só colar E fazer os olhinhos e a boquinha Gostaram? Ficou linda, né? E agora é a vez de vocês Quero ver a foto Depois de como ficou a borboletinha de vocês Me mandem e façam bem caprichado, tá bom? E depois que vocês terminarem É só se divertir e brincar muito com a borboletinha Beijos!